Eu te venero, eu te espero Pra minha vida se transformar Creio em Ti, Senhor, creio no Seu amor Me acompanhe no meu caminhar Guia meus passos nos embaraços Me mostre o caminho que devo trilhar Fica comigo, preciso de Ti, Senhor Me leve contigo para onde for Sei que Seu reino não é desse mundo Nem por um segundo esqueço de Ti Eu quero estar sempre ao Seu lado Merecer o perdão de todos os pecados És o Senhor, o Consolador Roteiro de luz, o meu Salvador Fica comigo, preciso de Ti, Senhor Me leve contigo para onde for Fica comigo, preciso de Ti, Senhor Me leve contigo para onde for Fica comigo, preciso de Ti, Senhor Fica comigo, preciso de Ti, Senhor